já nesse amanhecer bonito aí de Brasília. Bom dia novamente para você, Marina. Oi, Muriel. Bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, é previsto, então, o embarque do presidente Lula e da sua comitiva, da sua equipe, para a Assunção, capital do Paraguai, onde o presidente brasileiro vai participar da reunião da cúpula do Mercosul. Também estão previstos encontros bilaterais com outros presidentes, inclusive com o presidente paraguaio, Santiago Penha, e no final da tarde, o presidente Lula embarca para Santa Cruz de la Sierra, capital boliviana. Inclusive, a Bolívia deve estar no centro das discussões do Mercosul, isso porque na semana passada o Senado boliviano aprovou a entrada do país, a adesão ao Mercosul. Então, se tudo ocorrer como previsto, a Bolívia deve oficializar a sua entrada no bloco agora nessa reunião da cúpula que começou ontem. Inclusive, ontem, na abertura, quem discursou em nome do presidente Lula foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, isso lá em Assunção, no Paraguai. Mauro Vieira falou sobre a Bolívia e sobre toda a situação que o país vem enfrentando depois de uma tentativa de golpe. Na semana passada, a gente acompanhou bem de perto aqui na CNN. Então, existe essa expectativa para que essa questão, toda essa situação sofrida pelo presidente boliviano Luiz Arce também seja um tema central da reunião dos presidentes da cúpula do Mercosul. E também deve haver uma discussão, uma formalização do ponto a pé inicial para um acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e também dos Emirados Árabes Unidos. Então, são vários assuntos que serão discutidos nesse encontro. O presidente Lula, depois da reunião da cúpula, como eu disse, segue para a Bolívia, onde também terá compromissos, Muriel. Amanhã é importante a gente lembrar essa estratégia do presidente Lula de visitar os países, principalmente os países vizinhos, mas outros países também, mundo afora. Está presente desde o começo do seu mandato. Na semana passada, ele focou mais aqui nos estados brasileiros, de olho nas eleições municipais, tentando promover também inaugurações, obras e promover os seus candidatos, os candidatos do seu partido PT e aqueles que são apoiados por ele durante essas viagens, mas os compromissos internacionais seguem. E essa semana, o foco, pelo menos hoje e amanhã, são esses países da América do Sul. Então, Paraguai hoje e amanhã Bolívia. A gente, claro, vai acompanhar muito de perto todos esses compromissos. Tem dúvida, até para saber o que pode sair também dessas agendas. Obrigada, viu, Marina, pelas informações.